Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Receita Federal liberou às 9 horas da manhã desta segunda-feira, 10 de julho, as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Veja mais em g1.globo.com. O autoteste para detectar a presença do vírus HIV no organismo deve estar disponível em farmácias de todo o país até o fim do mês. O produto, que custará entre R$ 60 e R$ 70, poderá ser comprado sem receita médica. E a testagem produz resultado 10 minutos após o sangue entrar em contato com o reagente. Antes de ser completo, você confere em sul21.com. Recém-chegado à oposição, Renan Calheiros, que era líder da bancada do PMDB no Senado até o final de junho, diz comparar a administração do presidente Michel Temer a um filme de terror. As pessoas foram ver um filme de entretenimento e estão saindo desesperadas com um filme pavoroso. Veja mais em Brasil 247.